Em frente, paladins, os famosos protetores divinos da arte Vamos ver que eu vou alcançar esse daqui Tá, puxou o paladino, dois paladinos E a porra do esquilo infernal, eu tive a armadilha que puxou essa Caralho, eu odeio esse esquilo Esse esquilo é a coisa mais inútil que já inventaram nessa porra Toda vez que eu jogo esse jogo eu lembro disso Esquilo no caralho, mano Fora quando o paladino coloca a armadilha e quem consegue ativar ela é os inimigos da... Isso aí, vai chegando pertinho aí... Acerta agora... É, daria um daninho hein, essa explosão Deixa eu pegar os dois aqui E aí você tem que dar um sumidão E aí você tem que dar um sumidão Beleza, beleza, beleza Vamos lá paladinos Caralho, paladinos, vamos lá pra ter que pariu também Veio todos, né Vai lá, Johnny, hurry E aí, cadê? O calor continua Hoje tá chovendo pra caralho aqui, velho Ainda assim não adianta nada Parece que tá chovendo um vapor Se é que isso é possível na ciência Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Vai rolar acertar os três, né Aqui, aqui é pra ir com quatro deles Pimba E aí depois a gente ativa Pimba Só pra ficar esperto Aí aqui eu vou jogar a hora de... Eu tenho que lembrar as skills aqui, né Uma coisa doida Starfall seria uma boa, hein Só pros caras ficarem espertos Aí, agora Esses dois aqui da frente estão sem armadura, né Porque ele tá quase Eu conseguiria petrificar ele Só que eu preciso tirar mais um pontinho de negócio Acho que eu vou esconder a Sibili E... Vou jogar um Peace of Mind Pode ser no Beast Não, eu jogo você mesmo Beast Vem pra cá Vamos jogar o Barril E vamos dar um Suprem de Fogo nessa galera aqui E vamos dar um Suprem de Fogo nessa galera aqui Bora, Paladine Me ajuda aí, meu Acabamento é de você, afinal de contas, né Se for pra lá... Eu acho que eu vou gastar a Source Porque morto não gasta Source Então... Nada mais justo que já gastar aqui Pode ser aqui mesmo E aí já tem esse Winter Blast também que a gente pode usar aqui Nice Fica frio aí, amigão Nem sei como eu te congelei, mas é isso aí Jogadas calculadas de Zenjung Gameplays aqui Dá licença Agora Que eu já tô com o corpo escondido aqui da Sibili A gente pula pra cá Loucamente mesmo Pimba Aí agora é só ficar dentro aqui, ó Forte crescente Pimba E aí eu jogo Aura No... Berserker Vai dar dano em volta dele Sai fora, amigão Esse foco aí Tá Vamos Se ele me alcança, eu alcanço ele A regra é clara, né Só que não Parece que eu acho que eu vim pra cá Bem-vindo pra cá agora Estamos na Shadow Form Boa Caralho 147 de uma espadada Agora Shakubai Aqui É... Frames de Strike é sempre bom Que arrebenta Mas como eles estão totalmente alinhados aqui Agora Vamos dar um... Swipe Que eu acho que vai pegar Ou isso aqui também Divisor de terras Vai acertar Acho que até a Sibili aqui Não, beleza E aí pode jogar agora Grito de guerra Vamos fazer os aliados em volta de mim Bora Grita aí, meu irmão Aí, esse cara tá congelado Vamos pular até aqui Pimba Ai, é foda Estou congelado Porém ainda tem minhas duas horas de dano Tá suave Cachorinho Vamos para cá Tomou-lhe um Tomou-lhe dois Tordoado Tomou Aleijado e congelado É tanto status negativo Que já até tá roubando espaço Já tô aleijado Amigão Ok, agora... Mas tem armadura física ainda Ou seja, não vai dar para roubar dinheiros ali Nem desarmar eles Eu posso dar o dash Muito louco aqui Vai acertar bastante Nos javalis E aí só para causar dano mesmo A gente usa esse daqui Vai pegar uma boa parte deles também Deu para desarmar alguns aqui Deu para desarmar alguns aqui Ah, já valeu a pena Sebi-li... Vamos para dar mais um forte crescente aqui Aí... Todos aqui Acho que estão sem armadura agora, né Geral... Fica frio aí Todo mundo petrificado E vamos dar raduga Soltei em mim para me descongelar Lose, vamos soltar aqui Mind Flay E o assalto Umbral Isso deve ser suficiente para matar ele Agora aqui Tô com o furo que leva Level 5 Pode que eu acho que se eu usar esse daqui Eu vou tomar dano por causa do tecompondo Então não vai prestar Vou dar um free strike nesse rapaz aqui então Calma aí que tá faltando espaço aqui produção Eu preciso que meus fanstrikes apareçam, né Senão fica difícil Nice 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 Eita porra, o que foi isso mano? Querelha Isso aqui é para deixar um inimigo radiante como o sol, pode ser esse cara aqui Vai dar dano em volta dele E ataque crescente aqui, pinga Escudo estelar Pode jogar em você que você não está mais invisível Se meu berserker não morrer nesse combate vai ser a primeira vez que acontece, porque ele sempre morre no combate Ele dá muito dano, mas ele sempre morre no combate O que já vai ser bem estranho, já que faz semanas que eu não jogo Ok Ok Para minha alegria eles estão todos indo nos paladinos Ok Aqui agora vamos dar um ataque devastador Ou melhor, free strike level 3 primeiro E palmadão 4, eu acho que vai matar Solado Nilva Em homenagem pintarei meu corpo com o sangue de meus inimigos Para ganhar resistência Ahn, cadê? Ué, esse aqui não... Eu vou fugir as kills, na verdade eu ganho dano, não reduzo O que o sol? Tome 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 Dá pra finalizar, tem mais dois Cadê o outro? Tome 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 Eu nem vi a área que estava, mas chegaram a área toda. Falha minha. Muito bom, gente. Que isso, hein? Nunca duvidei desse time. Apesar do skill ter jogado para o inimigo ali, deu certo. Não vale nada. Perfeito. Perfeito. Um sap do capeta ali. Grande Gierbit. Olá, Gierbit. Você é um glico. Você se tornou verde e branco de rodo e branco de magister. Minha doutora Alice pode gostar de você, mas ela tem um gosto para o estranho. Se ela faz isso. Perfeito. O que aconteceu com a dona dele? Os magister com o rodo e branco de rodo. Eu vou te desculpar. Ah, eu lembro dessa porra. Quem é você, amigo? Tá fazendo o que aí, Gierbit? Gierbit... Gierbit... Falei. E aí, Gierbit. Ele é um glico de rodo e branco de rodo e branco de rodo. Eu sabia que eu iria ver ele de novo. Eu gostaria que ele não tenha sido assim. Mãe e pai terão de esperar. Houve uma distração. Gareth somente põe o torso do cara com o seu dedo. Esse homem, esse magister, seu nome é Jonathan. Ele é meu amigo. Eu levou ele aqui. Eu senti o olhar de alguém em mim desde o mesmo momento que eu subi na costa. Lucien ensinou nunca a ignorar o orgulho. E, certamente, eu vi o brilho de branco. Eu ouvi o brilho de brilho. Alguém estava assistindo, seguindo. Eu vim aqui e esperava. A porta abriu e foi ele. Um cara que eu não tinha visto desde que eu fui chamada para o Seekers. Ele não disse uma palavra. Ele apenas anunciou o arresto. Parece que ele não esperava o ato. Agora... Agora eu devo fazer o que o cargo requer. Gareth levanta sua pedra e fortalece sua grip, mas falte. Ele não pode atingir o final golpe. Se você quiser que Gareth leve Jonathan ao navio, ele pode vir a ser útil. Se está hesitando, essa aqui eu não tentei, mas ela talvez não. Vamos tentar agora. Você quer que eu pegue uma espécie na costa, em distância de uma dozinha de Magistras? E pegue uma espécie de sangue de maldade como recompensa? Eu não tenho perdido todos os sensos, eu te assuro. A Camargueira, acho que ele deveria poupar Jonathan. A escolha misericordiosa. Mas o grande livro de Grudges... Acho que tanta vez eu pedi para ele matar também. ... permanece foda. A CIDADE NO BRASIL Se você for a abertura de 34 meses, Mag, valeu pelo apoio. Ah, eu quero ver. Man, palpa o cara aí, vamos ver. Fala que é. Um quer matar então não mata, pô. Seu fraco. Seu fraco. Olhar nos olhos dele ele está te levando à divindade. Está na hora de ouvir você. É justo. Gareth levanta sua armada e fortalece sua espécie. Eu conheço um lugar seguro perto, longe das criaturas das Meadows. Eu vou ele lá. Ele será desentendido até que ele wake. Eu espero que ele lembre o que nós tínhamos. E o que ainda possamos ser, se o Lucian quiser. Eu vou ali não. Agora não. E aqui é aquela Elfa bizarra, né? É bom, amigo. Por onde vocês aí? É bom, amigo. Por onde vocês aí? Ah, eu lembro dessa merda, mano. Nossa, eu lembro dessa merda, cara. Nossa, eu lembro dessa merda, cara. Quer dizer, eu lembro, mas não lembro. Eu não lembro o que eu tinha que fazer, mas eu lembro que era um puzzle chato. Pior que eu estou fazendo a missão de Sebil, né? Provavelmente a gente vai ter que vir aqui. Muito bem. Você pode enfrentar o triatório. Eu vejo você. Um Elfo de aparência não é sempre um Elfo de coração. Prova-se-se. Overcome o triatório. E esteja como um verdadeiro Elfo. A verdadeira Elfo sabe que a natureza é uma arma mais fina do que mesmo a ferramenta. Os quatro seasons têm servido nosso povo bem. Os quatro heróis morreram antes de vocês. Os heróis das seasons. Pague homenagem às suas habilidades. Solve-se-se, e prove-se-se. Se puder. O vento brilha com o ar e o neve. O vento brilha. O vento brilha. O vento brilha. O vento brilha. O vento brilha como um ar e o vento brilha. A feira brilha. Com a sangue jejum. Ok. Se eu jogar um Winter Blast já resolve? O totem está quieto e silêncio. O totem está quieto. O totem está quieto. O totem está quieto. Estou sentindo que não é isso. Eu tenho o poder de gelo. Taquei gelo aqui. Não parece que aconteça nada de feijoada. Também tem de água. Não acontece nada de feijoada. Eu não lembro não, vou ter que olhar depois. Com esse Titan Quest, não. Calma aí que estou mandando só um zap-zup-zum. Pronto. O que mais tem aqui que a gente pode fazer? O pequeno livro dos grandes trunfos. Por Zyldalili Xolen Fordzde. Chuva e raios, sangue e óleo. Esses são os ingredientes das receitas mais explosivos de Rivelon. Considere essas as combinações quando os trolls vierem em busca de um banquete de férias. Fogo e água para um banho de vapor agradável e escaldante Fogo e óleo quando um fogo pequeno e contínuo não é suficiente Fogo e sangue porque não há nada mais temível que uma nuvem de sangue Fogo e veneno considero explosão do prato principal dos convidados E a névoa que se segue com a sobremesa Provavelmente essa aqui é a dica pro puzzle E lembre-se para adicionar a eletricidade de qualquer nuvem para um final chocante e apimentado Que eu acho que aqui tem que fazer nuvem mesmo Se eu não estou enganado, acho que é as nuvens, não é só os elementos Fica tranquilo, depois a gente volta aí Opa, aqui a Cebir vai querer conversar Fica tranquilo, depois a gente volta aí Opa, aqui a Cebir vai querer conversar Eu quero observar o ritual, amigão Estou vendo até o morto aqui Sussurrando o refrão, sangue a terra O sussurrando o refrão, sangue a terra O sussurrando o refrão, sangue a terra O que eu acho que é a tarefa? Ela coloca a parte de uma pedra longa pedrada No chão do pobre, morto de Sareus O sangue para a terra As companhias se aproximam e pegam a pedra, prontos para a pedra No chão do sangue para o sangue O sangue para o sangue Se juntas, puxam a pedra profissional No chão do sangue para o sangue Depois, puxam-a três vezes, como é o costume O sangue flui freio para a terra E o sangue para o sangue O sangue para o sangue O sangue para o sangue Cada guerreiro puxa um pedaço de sangue E coloca-o na boca Chegando solemnmente O seu líder olha para você Para ver o que você vai fazer Os memórias te desculpem Um guerreiro orgulhoso e verdade Você luta as lãs do sangue Para Sahela, seu Sion E para o futuro de todos os Elves Ou todos que ainda restam Mas a luta vai mal Você e Tova pegam fogo Que seus amigos possam fugir Você morre nas mãos de Tova Com o brinquedo Tova aceita seus bons desejos E então volta para o sangue Sarius é um guerreiro Pronto e verdade O sangue para o sangue A terra para a terra A árvore para a árvore A árvore para a árvore Sarius se torna seu árvore Que Sarius A árvore para a árvore A árvore para a árvore A árvore para o sangue O líder jovem se senta e olha para o seu cumprido comandante. Então, ela põe uma dor e se torna. Uma vez que tudo está bem, uma vez mais, nós pegamos a maldade e matamos os próprios malditos. Destreza, assistência à terra, pirocinese. Não uso pirocinese, a Sebilia usa. Ah, ficou legal essa roupa. Dá muito calor para ligar a câmera, Meg, tá doido. Estou morrendo aqui. Oh, tão lentamente, ele se torna consciente. Quando ele fala, ele é baixo e lentamente. Ele grumbe, como se fosse em desculpa ou em dor. Eu vejo você. Eu vejo você. Uma mulher levou minha vida, enquanto eu tentava levar a sua. Ela lutou na batalha bem, pelo menos bem como eu. Ela se torna roda com a sangue, muito dela foi minha. Ah, não, não de tudo. Essa dor, agora, é de tomar raio. Essa dor é boa. Essa dor é vida. Essa dor é muita coisa. Apenas... Tak de novo. Apenas agora. tópia e diga uma mentira. Ou um cara. Ou um cara. Tem um jeito... um caminho segredo. Apenas agora. Apenas agora. E você vai encontrar. Lançar se lutar, você não deve. Mas não darem que lutar a eles todos. Mas se você puder, por favor, lutar a eles todos. A gente... Com uma última grande grossa, ele volta para o negócio de segurar seus rostos e toma seus livros. Então, tá certo, né, amigão? Cadê a senhora que eu tava falando aqui? A Tova, olá, Tova. Ela passa na frente, não, a gente tá conversando aqui, velho, cara, é uma ignorante. Não, mas a nossa turno, a minha pessoa, a minha pessoa. Você nos honra durante o ritual. Você nos honra Sarius. Você o ajuda a lembrar. O que você precisa, minha querida? É algo de grande importância para mim e para a minha pessoa. Nossas florestas de casa estão vazadas. Os grandes árvores são cortados em pedaços. As memórias dentro deles são quase perdidas. Eles não se tornaram nada sem encontrar o nosso Sion. Ela... ela é... Ela é minha filha. O nome é Sahela. E ela é levada de nós. É por isso que chegamos aqui. É por isso que perdemos a Sarius. Para encontrar ela. Se ela é perdida. Se nosso Sion é perdida. Todos os nossos povos estão perdidas. Ela é tudo. Ela é uma coisa. Ela é fechada. 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 Você conhece a Lone Wolves? E você conhece o risco? Nós estamos aqui. Para trazer ela para casa. Ela é tudo para mim. Ela é tudo para nós. O honor. Eu sei que é impossível de um de meu tipo entrar em sua base. Eles sabem que estamos aqui. Eles nos esperam. Ela é fechada por sua líder. Um homem cavalo chamado Ruzd Andlon. Eu não sei por quê. Mas eu sei que ela deve voltar para mim. Se eu perder ela, eu... não posso perder ela. Nós planejamos um outro atalto, não podemos derrubar. É melhor para nós todos morrer do que para a Sahela ser perdida. Eu só espero que talvez você encontre ela antes disso. Boa sorte. Vamos levar o celular aqui em cima, o Garrett está seguro. O Elf do Espírito está protegido sobre seu corpo, com os olhos voando no campo. Seu olho nunca cai em você. Ah, aqui é o acampamento dos Lobos Solitários, né? Level 14, não vamos aqui nem fudendo agora. Eu sei que eu preciso, mas não vai rolar vindo aqui agora. Mas podemos já ser onde que é agora. Vamos ver aqui para baixo de novo, porque aqui é a minha região que eu tenho que grindar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O garoto do outro lado do rio em busca da mãe do menino. Um brilho, como metal que pegando em pedaços, grinds de arroz do rio. Você tem que ajudar ela, por favor. Você não vê ela. Ela está na casa. E essas coisas estão em torno. As coisas vazias. Há uma luta. Alguns dwarves atacaram alguns magestres. E também eram guerras. E também eram guerras. E depois os livros vieram. Aquelas coisas vazias. Eles... mataram todo mundo. E a minha mãe me pegou para o arroz. E ela foi para o arroz. E depois ela levantou o arroz. E... E ela me disse a correr. E agora ela está ficando lá com eles. Espera. Você vai me ajudar? Eu vou tentar, amigão. Talvez... Talvez... Talvez você possa cruzar o arroz então. Mar levantou a ponte. Mas tem que ter outra maneira, certo? Sim. Sim. Você vai fazer uma. E eu... Eu... Seu olhar para o arroz. Ele pegou uma pequena pebre. E colocou-a ao arroz. De novo, ela entra na água abaixo. Bem antes de chegar ao outro lado das clifas. Eu vou continuar distraindo eles. Tudo bem. Mas se eu não me ajudar, eu vou. Ele faz uma saluta de ordem divina. Agora vá, Elmar! Vem lá, vem lá! Passa a drop-se! É a equipe! É a equipe! O que é isso? Olha lá! Será que eu consigo teleportar ali stealth e abrir a bagaça? Será que eu consigo teleportar ali stealth e abrir a bagaça? E quem é você? Tudo bem, não há tempo. Corre-se e acertem-se. Há um vazio que está acertado na porta da frente. Humm, se você está pronto eu estou, minha querida. Ah, os 7, é isso que eu estou falando. Eu tenho todas as fixações aqui para todo tipo de bomba, grenade, missile e shell que você pode imaginar. Faça o que você quer e então vamos! Eu tenho um garoto para voltar também. Ah filha, para de me revelar, inferno! Oxi! Acho que vai ter que ser por aqui mesmo. Não, 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 não. Tá, esperemos o bichinho ficar distraído. Ah! Ah! Meu Deus, as crianças vêm para cá, velho. Não, criança. Você não precisa vir para cá, você vai morrer. Agora, enquanto eu estou no meu turno. Tchau, tchau. Ok, isso é Billy para finalizar, sai daqui criança, meu deus! Nice. 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 A mãe abriu a porta, eu ia fazer isso nesse clube. O que é que era aí? Toda hora se escuro que é fora do meu negócio. Tchau. 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 Vamos pegar um deles. её do bom. Vamos lá. Manda um assalto em Brawl e Mind Flay. Manda um assalto em Brawl. Manda um assalto em Brawl. Manda um assalto em Brawl. Por favor, criança, não respire o ar tóxico. Vou limpar a garganta. Mãe parece obliveno para você. Suas olhos estão fechados. Suas lixas se tornando em um sorriso. Mãe esclarece a cabeça de Brawl. Meu garoto, meu bom garoto. Ei, espera um minuto. Mãe, Mãe, olhe. Mãe, isso é meu amigo. Mãe, isso é Mãe. Mãe fez isso. Mãe está aqui. Obrigada aos deuses. Obrigada aos deuses. Obrigada aos deuses. Obrigada aos deuses. E nosso amigo aqui também. Eu sei um bom armário quando eu vejo um. Eu vou contar a minha coisinha, Ryman, o que você fez. Ele está bem alto na ordem e está visitando Drifold como falamos. Pode ser que ele tenha um bom trabalho para você. Eu acho que eu matei esse cara, velho. Apertar onde eles irão agora, a casa está cercada de corpos de criatura do vazio. Pode ser perigoso. Você acha que há espaço para nós na barraca de Mãe? Ryman não deveria ter perdido a sua própria coisinha. Você não tem certeza. Já encontrou alguns mestres, você não tem interesse em contrar mais. Não sei. Não sei. Eles são um almoço esses dias. O garoto de Woken tem todos nós dormindo com as armas antiga. Eu não posso culpar eles por querer nos proteger. Ryman é um bom tipo. Você vai ver. Eu não gosto dele. Ele é maluco. Oh, da boca dos bebês. Bem, você não tem que ser bom para mim, um bom tipo. Você vai ver. Eu lhe vou dizer o que você fez aqui. Ele vai ser orgulhoso. Nós vamos para a cidade. Boa sorte com você, amigo. E vem dizer oi se você fizer o seu caminho dentro. Vamos lá, minha senhora. Tenho certeza. Cadê esse machado? Vou trocar por esse daqui. Vamos lá. 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 A chave do alçapão. Onde está esse alçapão? Um grande para um pão, não é? Esse que eu acho que você pode usar, hein, Sibili? A questão é um level acima do meu, né? Não, eu volto aqui no level 12. Vou ficar sofrendo à toa, não. Um level faz diferença pra caralho no Divinity. Olá, Tarkin. Eu achei que você estava do outro lado, né? Eu deveria manter a minha voz. Oh, mas você se torna, não é? Ele toma um sítio satisfeito e corta suas mãos juntos. Suas linhas estremiam em um misturoso fogo. Quando se trata de graveyards, eu sou um garoto em uma cancha de cancha. Todos os tipos de produtos e gugores para o que eu tenho. E um pouco de conversa. Se você sabe onde é que eu vou procurar, é isso. Não é só o descomposar a carne e a carne de cancha, sabe? Por que a essência do desculpa, faz muitos alimentos essenciais e tinctura. Eu esperaria que um Deus se engano entenda. Pity. Ele pressa um dedo contra sua perna e o sangue. Você entende o suficiente. E há algo em que meu coração, como é que é, é colocado. Como assim, amigo? Bem, essa é a questão de pincelado. Eu darei dizer que você gostaria dessa história. Alguém nesse jardim, está um objeto de... tremendo poder. Ou como as legendas dizem, de qualquer forma. Eu perguntei a uma família, morta perto de aqui. Os Suris. Estou estudando sobre isso. Um antigo clã de excêntricos e odd-borns. As pessoas fascinantes, realmente. A joana foi a última. O pobre, 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 pobre. Não tinha dinheiro. Não tinha filhos. Só este incrível, que passou a passar para ela durante as gerações. O problema é, ninguém sabe o que é esse objeto. O problema é o que é seu. Só que é um grande peço de trabalho. Parece que Johanna levou seus segredos em uma terra. Bem literalmente. Parece que ele passou muito tempo estudando essa família. Pelo menos vale a pena encontrar essa relíquia. Seu Koi Grimm frieze. Huitas gastadas em estudos, nunca são gastadas. Huitas gastadas. Tarkoen seca, e seus rios não friezem. Por um momento, ele parece quase... modesto. Isso me perca de dizer, mas você tem talentos no departamento de aventura, que eu não faço. E esse alívio poderia provar valioso. Para ambos de nós. Eu cuido dessa relíquia, amigão. Beleza. O Surrey também, deve estar em algum lugar perto. E qualquer objeto que esteja lá, eu acredito que é... Impressivo. Ele olha para o jardim. Eu queria que eu pudesse olhar dentro. Seria bom olhar alguns... antigos amigos. Ver se eles estão em... bons espíritos. Ainda não sabe o que atirar flecha no portão, é super efetivo. Aqui tem uma galera, hein? Level 11, meu level. A gente matou joguco desses javalis. Então aqui é com nós. só javalis. Só javalis. Já começa assim... Eu vou ativar minha aura, que eu sempre quis ativar, né? Esse combate. O que isso faz eles focar em menos a lousa. Cara, hoje choveu aqui o dia inteiro. Dei uma baixada na temperatura. Estou quase considerando ligar a câmera daqui a pouco. Você tem ideia. Aqui está dando para sobreviver pelo menos. Qual que foi a merda, né? Chegou umas coisas que eu comprei aqui, para a casa que eu vou mudar. E aí... Meu... Um monte de móvel, né? Só que, meu... Começou a chover tão forte, que eu tive que ir lá carregar tudo sozinho o bagulho, para não molhar a parada. Eu já basicamente fiz academia do dia. Você deve ter dinheiro para você. Tem até uma hora que eu fui inventar de carregar a porta de um armário nas costas. Aí eu achei que era tão pesado, né velho. Aí ela caiu, quase me lesionei naquela caralho. Aí estou vendo que eu sobrevi. Seguem para o Nath. Estou pronta para o Nath. Estou pronta para o Nath. Estou pronta. Quero pelo menos liberar a entradinha aqui do cemitério hoje né velho, tá foda. Já vem pra cá. Vamos jogar bombinha aqui. Se tem alguma granada aqui, provavelmente tem. Que eu realmente quase não uso. Vou dar choque no seu sistema. Atordoado vários. Se você falar isso me lembra do sardinha que deslocou. Não lembro qual osso, por carregar uma TV. Não lembro o que que é o sardinha. Mas eu sei que o bagulho é louco, é pesado pra caralho velho, móvel é louco. Super reconheço quem carrega essas porra aqui. Nossa. O bagulho não é de deus não mano. Beleza. Por enquanto o controle está ótimo aqui. Vamos continuar assim. Vai dar mais um desse aqui. Bimba. Aí vamos jogar... Fazer um inimigo radiar aqui. Pode ser esse. Bimba. Vai dar dano em todo mundo. E aí vamos petrificar o máximo que der aqui. Acho que é só essa galera aqui debaixo. É. Show. Agora... Eu não quero me jogar aqui por razão de não me matar de novo. Veja mais os outros. Vai dar a manhã. Não, não não não. Seja forte. Vai dar nada de novo. É. Build queja. Para a manha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem até aqui, senão eu vou acertar os aliados, aí sopra aqui. E aí agora vamos de granada de gelo. A galerinha tá molhada aqui. Eu estou morto! Está atordoado. Vou colocar esse jovem aqui. Mais um corte estelar, pingam. E assim a gente vai chegando lá. E... Hadouken! Agora que eu aumentei o dano aqui... Agora vou meter o louco, hein? Vou meter o louco. Que é bárbaro, tem que meter o louco. Mete o louco. Eu venho aqui, foda-se todo mundo. Pulverizar, pulverizei. E aí então... Vamos. Oxi, 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 Oxi... O cara entrou... Ih... O cara entrou, pulzinha... Ai meu Deus, o cara vai ajudar os caras. Nem acertei ele, mano. Olha lá, a armadura dele tá full. Qual é, mano? Eu nem acertei o cara, produção. Ah, trollou, mano. Eu nem acertei esse maluco, cara. Ah, ai acabou tudo, vai fazer o que? O cara roubou muito aqui agora, velho. Ah, o sonho acabou, velho. Esse cara acabou com o sonho. Saudades ficar invisível. Saudades ficar invisível. É, veio até a coveira ali, mano. Nem sei o que é essa, porra. Ah, tava tudo tão certinho, mano. Na moral, mano. Ah, ai meu deus. Acabou tudo, tudo. sociedad한데. E upgraded, apple. Ah, tem hora é o que? No cara daquel restaurante. Agora vai viver. Oh, nossa. Uh,shelf crema! Aus One Ray. Ainda que eu não entendo porque o cara veio pra zona da gente, velho, só nem acertei ele. Olha lá, cometi o Pex, se foda. Darkin, não tem nada a ver com isso daí, mano, se vira. O cara veio brigar porque quis. Se você quer entrar no cemitério pra conhecer os caras, vai lá conhecer agora. Tarkin, tum tum tum, Tarkin, vai Tarkin. Boa, boa, excelente, jogo fino. Eu quero esqueletinhos, esqueletinhos, manda esqueletinhos. Onde você tá indo, meu amigo? Oxi, 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 oxi. Ó, ó. Ô, louco, bicho. Fechou off, né? Porque isso aí não vai dar quase nada. E eu meti o pé. Se o cara roubou ali pra vir no combate, eu vou roubar também. Lide com isso, jogo apenas lide com isso. Fiquei puto, mano. Cuidado pra não acertar o jovem Tarkin. Desculpa aí, Tarkin. Desculpa aí, Tarkin. Desculpa aí porque eu tô puto. Tarkin. Tarkin. T¿Tk? Tchau. 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 Vamos curar ele que ele esta decompondo. Vamos Tarkin! Se perder agora é que não é para acontecer mesmo. Quem que vir aqui agora? Ah, um Javali esta perdido. Tem um Cadáver aqui perto? Não que eu consiga ver. Morra Sermon Mascarado que estragou tudo! Morra! É a ponte, amigão Todo mundo está decompondo, então Não consigo atacar ninguém Agora aquele morreu vai virar ponto de essência sem perdão amigo e agora vai tomar um grito psíquico aqui velho liberando os demônios do interior da lousy sinta-se aterrorizado criatura patética eu tô aleijado vou arremessar o machado então errei é mais atordoi ainda caraca isso é para deixar um bárbaro puto velho tirar a mobilidade dele tirar a mobilidade não tem nenhum inimigo para bater aqui também está aleijado nada para fazer Oh, o cara ressuscitou a Sibili, mano, mas jogou ela lá na puta que pariu também, né? Você está atormentado, amiguinho? Cadê meu friend's triage? Oh, barrinha, para de lotar, meu agitário, por favor. Pimba! Pimba, pimba! Pimba, pimba, pimba! Tome ele! Respeita o bárbaro! Próximo! Meteoro de Pegasus! Pimba! Sumidão! E... Corpo Celestial! Você não pode... Quem tinha que estar puto comigo nessa batalha aqui era o Tarkin, eu só bati nele praticamente sem querer. Que isso, mano? Que isso, cara? Eu quero matar o cachorro! Que isso! Ah não, vou ter que matar o Tarkin agora. O cara jogou a granada no cachorro gratuitamente, velho. Olha lá! Que isso, o cachorro vai morrer! Meu Deus do céu, Tarkin, o que você fez? Tarkin! O que você fez? Tá tudo bem, Totó! Você não vai morrer hoje! Caraca, que monstro, mano! Pimba, 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 pimba! E... Pimba, 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 pimba! Nossa, é louco! Não, cara, o cachorro não pode morrer, velho. Esse aqui é meio berserker, João. O cara é bica, velho. Respeita. Mais papel que tudo, mas... Quando bate, dói. Ah, pega tudo. É o maior preguiço que ela selecionou. Tarkin, Tarkin. Se você quiser matar esse cachorro... Coisas ruins vão acontecer com você, hein. O cachorro está bem? Uh, está bem. Uff... Uff... A chama foi, se foda-se. Tarkin. Porta da tumba obscurecida. Tarkin. Tarkin. No bagulho, vai aproveita com algo. Não sou ladino para abrir portas. Opa, opa, opa. Hora de me vingar dessas criaturas mascaradas, acho que foi só mais combate hoje. Cadê o CPI, maluco? E por hoje eu paro de Divinity, vou jogar um Warhammerzinho. Não, até muito tarde porque amanhã eu tenho entrevista cedo. Vamos ver se dessa vez vai, né gente? Cedo com fogo! O servidor imita-se emissor-se em algum lugar. Deve ser uma coisa liza. E aí eu fico puto né velho Alô, eu gostava até que aparelho Por que eu não posso bater nele? Se foda, grita aí O príncipe te alerta com o rosto que se torna O seu servidor de raio Grita aí meu irmão Tô tentando atacar os caras que estão atrapalhando Dá licença Atacar você não vai Eu gosto que os caras quando ficam atrofiados eles se lamentam Mas como assim? Por que eu? Tchau 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 Agora que esse rapazinho não está atrapalhando, a minha estratégia de atacar os caras ali, a gente salva novamente, separa. Sibili, pode startar, vou até salvar com a formação de um esquema, vou começar com uma chuva de estrelas. Vou dar um pouquinho mais para frente e dá para sortar mais. Aí. Piu, 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 tome. Aí já pegou todo mundo. Agora, vamos aqui na frente. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Um Radiate. Parece dar em dano. Acho que é uma boa. Os mods podem ser um pouco duros às vezes. É bom uma XP. Eu só vou virar e dar um Hadouk aqui para trás. Só isso, está todo mundo enfileirado bonitinho para tomar aqui. Ok, deixa eu ver o que eu consigo fazer agora. Tá, pulo aqui. Três congeladinhos foram passear. E... Barril! E... 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 Aí, agora... Se eu jogar o Molotov aqui vai dar ruim. E os caras vão se congelar. Então, vamos lá atrás. Vou guardar os pontos de ação aqui. Certo, vamos jogar agora... Assalto o Umbral nesse daqui. Pode ser. Tô louco, bicho. O cara sai decolando do nada. Não tem como evitar de acertar aliada que eu acho. Boa! Não tem como evitar de acertar ali. Se ele não está levando teve que voltar. Não tem como evitar de acertar. Se eu tremparei a uma arma abaixo. Não tem como evitar de acertar. O objetivo é melhor à frente. A história do Iron Man. É melhor que ele te ajuda a atacar. Sistema do Iron Man! Aqui estava de acertar. Especialoldo. Isso! E quem você faz algum corpo é melhorar. O que eu posso derrubar de um pouco mais? Tome Estão tentando fugir de mim Não vou deixar não Mandar um grito de gag pra todo mundo ganhar resistência Acho que esse turno vai precisar Boa Toto Boa Toto Boa Toto Ok agora Vou pra cá Pode soprar nesses daqui Três atrofiados Boa Toto No Mowling E toma um grito psíquico ai O demônio dentro da Louse Pode ser um pouco dura Minha Mowling Mas que vem jogar Morre pra um braço assalto Vamos acertar Esse daqui Ele pode finalizar com uma cabeçada Não ta bloqueado esse cara aqui O que é que fica Acho que aqui agora nenhum deles tem armadura Então todos estão patrificados agora Vem até aqui Corte crescente Agora é festival de bater Agora é festival de bater Aqueles caras Mas o grande livro de grudas O que é isso O que é isso O que é isso O que é isso Só porque é uma população de 35 meses Olha pela apoia Hoje o bug não demorou um dia pra acontecer Esse negócio é uma mistera na sua conta Até hoje eu não entendo isso Não tem como Começa a achar que você deve estar dando duas inscrições sem querer Tchau Tchau. Foi surpreendentemente tranquilo esse combate até. Tchau. Ok. Tchau.